Every morning I get up a little Can't barely stand on my feet Fala moçada! Hoje eu vou usar Queen de novo Porque Queen é Queen, né? Fazer o quê? Queen, Queen, Queen E eu vou usar aqui a música Somebody to Love Pra mostrar as diferenças entre Present Simple e o Present Continuous Ou também chamado de Present Progressive Que você usa pra falar De coisas que você tá fazendo ali na hora Então vamos lá! Se você pegar a música Somebody to Love Ele começa assim, né? Each morning I get up a little Each morning I get up I die a little Ele já usa um advérbio de frequência Ele fala each morning Cada manhã Se eu falo de frequência Eu falo da minha rotina Então eu tô usando o Present Simple Isso! Aí ele continua, né? Each morning I get up a little Can't barely stand on my feet Tudo Present Simple Take a look in the mirror and cry Agora, ó God, what you're doing to me What are you doing to me? Aí o cara tá perguntando O que você tá fazendo de mim? E quando eu coloco essa informação Que é o sujeito, o verbo no to be Desculpa, sujeito, to be E o verbo com ing Eu tô usando o Present Continuous Ou Present Progressive Qual que é a diferença do Present Simple Pro Present Progressive? Vamos lá! Present Simple, como vocês já sabem Eu uso pra falar de rotina Fatos, né? No geral Tá, beleza O Present Continuous Eu uso pra falar de alguma ação Que eu tô fazendo no momento da fala Então quando o cara pergunta God, what you're doing to me? Tá perguntando O que você tá fazendo de mim hoje? Ou seja Coisas que tão acontecendo A ação que eu tô desenvolvendo No momento da fala Ou coisas que tão acontecendo Na minha vida Também mais ou menos Na época que eu tô falando Por exemplo Agora, hoje, né? Hoje, que dia é hoje, Marcelo? Hoje é dia 18 ou 19? 19 Tá, 19 de junho de 2021 O mundo está passando por uma pandemia Então eu posso falar The world is facing a pandemic Um outro exemplo Se eu falar assim I'm painting my house Você vai falar Mas você não tá pintando Agora você tá gravando aula Tá, mas por esses dias Eu tô pintando a minha casa Tô reformando a minha casa Então, só pra gente já fechar Porque não preciso estender muito essa aula Se eu falar assim Every week I record classes Present Simple Falei Toda semana eu gravo aulas Aí eu falo Today I am recording a class Ou seja Hoje eu estou gravando uma aula Então olha a estrutura aqui Que eu tenho do present continuous I am recording a class Então tem o sujeito O verbo to be E o verbo da ação Seguido de ing E algum complemento Se houver Então I am recording a class Right now Marcelo is editing a video E você tem o present continuous Ou também chamado de present progressive Então Present Simple Each mornin' I get up a diletro Can't bear a stand on my feet Take a look in the mirror and cry Present continuous Not what you're doing to me I have spent on my hands and believe in you But I'm just Can't get no relief Lord Somebody Somebody Anybody Find me Somebody to love É isso aí Então moçada Foi isso por hoje Lembrem-se Se inscrevam aqui no meu canal Passam a me seguir lá no Instagram Ativem aqui as notificações Compartilhem Deixem seus comentários Perguntem Estou toda hora gravando Essas perguntas e respostas Que eu falo Fala que eu te escuto E é isso por hoje Fui Que nem Marcelo Fala que eu te escuto